Os recursos do pacote anunciado serão aplicados em diferentes projetos verdes nos próximos meses. Um deles é o investimento de R$ 109 milhões para 284 municípios do Paraná. São recursos oriundos de emendas parlamentares e do Tesouro do Estado. Deste total, mais de R$ 17 milhões são para a construção de parques urbanos em regiões de fundo de vale. Outros R$ 60 milhões permitirão a compra de 206 veículos entre cinco diferentes tipos de caminhões para equipar a patrulha ambiental. Serão ainda mais 18 kits para barracão de recicláveis, 21 trituradores de galhos, 7 barracões para coleta seletiva, tubos para galerias pluviais em Enéas Marques e 20 poços artesianos, sinalizações turísticas, Programa de Castrações de Cães e Gatos. Hoje, maus-tratos animais é crime e o grande problema dos crimes são as crias indesejadas. E hoje nós temos a condição de fazer o combate às crias indesejadas e incentivando as pessoas a fazer o bom cuidado dos animais através dessa castração gratuita. Para castrar um animal, R$ 600. O Estado vai e casta de graça animais para todo mundo. Além dos recursos próprios, o Estado detalhou a utilização dos recursos referente aos primeiros pagamentos da multa pela Petrobras. O governo do Estado vai intensificar projetos e programas estaduais para a recuperação e conservação do meio ambiente. O valor total da indenização a ser paga pela estatal e que ficará no Paraná é de R$ 930 milhões. Restam duas prestações a serem quitadas pela empresa. Entre as ações previstas estão o combate a incêndios florestais, coletas de resíduos recicláveis e não recicláveis, resíduos de construção civil e esgotamento sanitário por parte da Patrulha Ambiental. Também com base nos recursos pagos pela Petrobras, o Estado promoverá chamamento público de R$ 120 milhões para a contratação de ONGs, universidades e municípios para a elaboração de projetos de recuperação ambiental. Promoção do consumo sustentável e da educação ambiental e ações de manejo e gestão dos resíduos sólidos e proteção da fauna. O Paraná é o Estado que mais fiscaliza, o Estado que tem mais atuado para poder fazer com que o meio ambiente seja realmente preservado. E o Paraná é o Estado que mais reduziu o desmatamento no Brasil. Durante o ato, 112 novos servidores tomaram posse e vão trabalhar no Instituto Água e Terra.